Muito boa noite pra você que está nessa live, muito obrigado a você que assina o canal do YouTube aqui, tá bom? Fico muito satisfeito, porque o canal tá crescendo, né? Então, ele crescendo, vou ser bem realista, não vou ficar... Aliás, minha filha tava vendo um vídeo no YouTube de umas crianças hoje, e eu falei assim, bom, eu acho que é legal eu fazer isso. Você tem que dar um like e deixar o seu joinha, né? Então, eu vou pegar meu amigo aqui, ele vai mostrar a linguinha três vezes pra você, e você dá o like e faz a joinha, tá bom? Olha que demais! Aí! Pronto, indica o canal pra todo mundo, tá bom? Já estamos aqui preparados, as pessoas já participando, né? Você pode mandar a sua mensagem de áudio, se você quiser também, né? Mas se você não quiser também, não precisa mandar, puta merda, eu esqueci o telefone do podcast, né? Mas deixa eu falar o nome do pessoal aqui, a Nívia, podcast não, né? Do programa aqui, que tá no YouTube, mas vai no podcast também, no DiguinhoCast lá, que você vai gostar, viu? Hoje, inclusive, tem sorteio lá de fone, o telefone é 963411873, tá bom? 963411873, 11 São Paulo, 11 São Paulo, 963411873, beleza? Beleza? Mande a sua mensagem pra gente, o Lucas Salles, salve, Diguinho, salve, Lucas! Um grande abraço pra você, viu? Tudo de bom, que você tenha um dia tão brilhante quanto essa LOL aqui, ó! Tamo junto, cara! Obrigado, tá? Diguinho, o que você acha do paredão do Big Brother, né? Meu Deus do céu, agora o paredão do Big Brother, o jogador de futebol foi apoiar um cara, a outra que tá no paredão com ele se ferrou, né? Só tem a Bruna Marquezine, né? Em quem que você votaria? Ele diz... Eu não assisto o Big Brother, cara, mas inevitavelmente você vê se você acessa qualquer portal, né? Mas eu torço pro cara, porque essa Manu Gavassi, eu nunca achei que ela contribuiu pra música brasileira. Então eu decido que eu votaria no cara, então, tá? Nem conheço a atuação dos dois lá, né? Mas... E o outro me pergunta se é verdade que eu fui hipnotizado pelo Pyong Lee. É verdade, sim, eu fui hipnotizado. Eu não acreditava nisso, eu falava... Ai, meu Deus do céu! Se Fábio... Lembra o Fábio Puentes? Já até morreu esse cara, né? Já até morreu. Eu ficava pensando, olha que charlatão, fica falando que tá hipnotizando os outros. Eu fui lá, o Pyong Lee, aquele sul-coreano maravilhoso, foi lá e me deitou, né? Me fez ver gente pelada e tal. Mas só que quando você vê as pessoas peladas, que me perguntaram aqui, acho que é Marcos o nome do menino que perguntou, você não sente aquela coisa, nossa, vou ver pelado, o pinto vai ficar duro. Como você tá hipnotizado, desculpe falar desse jeito, talvez até você assista a live com esse vídeo da família, mas assim, mas você fica com uma sensação de constrangimento. Você fala, meu Deus, tá todo mundo pelado, nossa senhora, né? E também porque a minha libido já é baixa, talvez eu esteja falando bobagem também, né? São duas vias, né? Mande aí seu recado, né? Tem gente aqui participando, né? Sempre tem uns animal aqui, uns... Eu tenho uma mulher que me mandou uma mensagem aqui, ó. É Rosângela, ela tem 54 anos de idade, me mandando um tratamento pra bronquite, viu? Obrigado, obrigado. Dá a buzina pra ela lá. Ô, obrigado, Rosângela, um abraço pra você. É paranaense da terra do Celso Portioli, né? Grande radialista, apresentador de televisão. Celso Portioli, Brasil! O dono da ótima FM, né? A rádio arrebenta lá no Vale do Ribeiro e na internet também. Fala, Diguinho, boa noite, cara. Como é que você tá? Tô gordo. Se cuidando do coronavírus aí, evitando pegar, tudo tranquilinho? Tranquilo. Boa, maravilha, cara. Queria falar aí que seu canal tá crescendo, seu canal já é grande. Como o meu pipi. E você é o cara, véi. Se você for aí, assisto todas as suas lives. Obrigado, cara. E vamos pra cima, que um dia eu vou ver ainda você no lugar do Danilo. Se Deus quiser. Ou em outro programa. Se Deus quiser. Arrebentando a audiência dele. Porque você é melhor que ele, cara. Obrigado. Você, sem dúvidas, é bem melhor que ele. Obrigado. Beleza, Diguinho? Um abraço, manda um salve pra todo mundo de Cesario Lange, que é uma cidade bem próxima de Sorocaba. Obrigado, cara. Todo mundo aqui encolhido, com medo desse vírus aí. É, infelizmente. Mas um pra cima. Não pode ter medo dele. É. Demorou? Obrigado. Obrigadão, viu, Diguinho? Tamo junto, irmão. Sou seu fã. Um beijo. Um brilho da LOL pra você, olha. Obrigado, cara. Um abraço da região de Sorocaba, participando aqui dessa live, desse vídeo maravilhoso. O Valdemir Gimenez. Boa noite, Diguinho. Tudo bem? Porque você não compra um óculos. Cara, justamente na época da quarentena, eu tinha arrumado uma permuta de óculos, e aí não deu pra sair mais. Então eu tô sem óculos. É difícil enxergar. O Antony, seu gordo do Danilo, vá pro inferno. O que o cara falou aqui é verdade. A minha intenção é um dia assumir o comando, né? Então, eu sempre torço contra o Danilo. Isso faz parte da vida e faz parte do meu métier, né? Isso aí falava muito no filme dos anos 80. Eu nem sei o que é. Você vai fazer parte do meu métier, mas acho tão bonito que eu falo. Olha aqui. O Ronaldo, né? E a história do velho que sarrou, Diguinho. É verdade. O Anderson. E aí, bolachão do Norte. Você sabe uma coisa? Tem um efeito que você fica com... Eu tenho uma cara de traquinos, não tenho? Porque quando você toma corticoide todo dia, tem um fenômeno que chama cara de lua. Depois vocês procuram aí. Você fica inchado. Você tem muito líquido mesmo, né? Eu sou gordo porque eu sou gordo. Não é aqueles gordos que ficam falando, Ai, é a tiroide que me engorda. Não, é porque eu comi mesmo. Eu comi mesmo. Então, deu merda. Eu fiquei desse tamanho. O cara me pergunta aqui, Diguinho, se eu usaria calcinha e sutiã pra mim por 5 mil reais? Lógico, velho. Lógico. Nessa quarentena, qualquer dinheiro que entra tá ótimo. Nossa senhora. Até dança o tchacabum pra você. O que você quiser, né? Cara, vamos levar esse comércio a sério, né? Se você realmente quer dar andamento a isso, a gente, sei lá, no WhatsApp, no WhatsApp da Vazivir, Skype. Aliás, deixa eu falar pra vocês. Esse vídeo é o vídeo agora de segunda-feira à noite pra terça. Na quinta-feira eu estarei no programa Morde a Sopra da Energia 97, tá bom? Energia 97 com o meu amigo Domênico Gato, com o Bernardo Veloso e também com aquela bosta daquele palhaço. Aquele palhaço ridículo, sabe? Que maltrata todo mundo e eu não sei como tá no rádio. Tá aí o Japa também, né? Marcos Zagueira, um dos caras mais queridos do meio do entretenimento, sem dúvida nenhuma. Marcos Zagueira, né? O Bernardo, Domênico Gato, monstruoso. Não é uma pena eu ter que... Só de imaginar, ter que aguentar. Quinta-feira, mais uma vez, o palhaço. Isso já me dá um profundo desânimo. Mas ouça a Energia 97. Na quinta-feira, o Morde a Sopra, a gente começa às dez da manhã, é isso? Vai até meio-dia? Vamos lá. É bom mesmo, cara. Vamos manter o nível, né? Pra te respeitar, gordão. Ô, rapaz, gordão é teu nariz, velho. Me respeita. Sabe o que você tem que me respeitar? Que minha filha tá ouvindo um áudio. Ela começa a me chamar de gordão, ela tá ouvindo lá fora. Eu vou no apartamento de setenta metros quadrados, não mando uma mansão, não. Pessoa ouve tudo, porra. Aí, ó. Aí, porra, tá vendo? Vagabundo. Seu vagabundo. Vai. Aí, ó. Nem funciona mais. Essa bosta não funciona mais, ó. Esses caras falam essas coisas. Traz vírus pro negócio, ó. Traz vírus. Ó, não... Nada funciona mais, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Bosta, meu irmão. Mas tudo bem. Olha aqui, tem... Diga, você é um ridículo, né? Como é que você fala que vai usar calcinha pra um cara por cinco mil? Se você não usaria, o problema é seu, né? Eu uso. Eu uso. Eu tô precisando. Caiu todos os meus shows nessa época de coronavírus. Eu ia fazer solo em vários lugares aí. Tinha feito um solo no Paraná. Outro em outro lugar aí, no Rá Rá House. Foi mó legal, bicho. Aí vem esse corona, ferrou tudo. Me faliu, viu? Então, eu tô aceitando esse tipo de proposta. Aliás, falando em... Esse tipo de proposta... Né? Olha essa notícia que me surpreendeu muito. Ó... Centenas de carros provocam... É... Não, não é essa, não. É da... Das prostitutas. Cadê? Cadê das prostitutas? Aqui, ó. É tanta notícia que sai desse... Desse vírus aí, né? É... Mas, resumindo... Ah, tá aqui, ó. Ó, com boate fechada durante quarentena, strippers viram entregadoras. Né? É uma boate... A boate... É... Luck Devil Lounge, né? Em Portland, Oregon. Ela teve que fechar as portas durante a quarentena pela pandemia de coronavírus. mas com as dançarinas elas tão indo na casa da pessoa. Elas não tão fazendo bobiça, né? Não tão fazendo sesto com ninguém, não. Elas só vão lá, elas pegam o pacote e fazem umas danças assim. Ô, tá aqui! Tá aqui! Tá aqui seu caldo de piranha! Ô, né? Tá aqui sua vaca tolada, né? Tá aqui seu... Seu... Seu macarrão putanês! cara, né? Então elas vão... Olha só o serviço de entrega. Custa 150 reais, bicho! 150 reais! Caraca, velho! É grana, hein, bicho! É grana! Tudo pra você ter uma dancinha e entregar, hein? A comida pra você, né? É... 25 entregadoras. E olha só o desperdício. Não querem passar o vírus pra frente. Mas cada stripper vai com dois seguranças pra fazer as entregas. Você tem um puta gasto, bicho! Você já não tá podendo abrir a casa, não tá podendo vender comida, não tá podendo vender a balgúrdia, né? A diversão. E ainda vai, você fecha, você bota dois seguranças pra onerar mais ainda. Ah! Puto empresário! Rodriguinho! Beleza, meu querido? Beleza! Me diz aí, como que você tá aguentando essa quarentena em casa com a esposa e a filha? Tô bem! Cara, minha esposa tá me enchendo o saco, eu não aguento mais isso, ó o drama, hein? Ó o drama! Aqui Londres tá embaçado. E ainda consigo sair pra... de casa pra ir no mercado, fazer alguma coisinha rápida e voltar pra casa. Mas provavelmente, muito que provável pra essa semana ou a outra, eles vão fechar a cidade, famoso locking down em Londres e aí não se pode mais sair de casa de jeito nenhum. Aí vira Itália. Só pode sair pra ir no mercado com autorização da polícia e risco de ser preso. As polícias aqui já estão orientando. Quando te param na rua, perguntam onde você vai, você fala que vai no mercado ou alguma coisa, eles já dizem. Vai direto pro mercado e depois volta pra casa. Então, tão só orientando por enquanto. Logo mais, vão começar a pegar mais pesado. Um abraço, mano. Tamo junto. podcast tá show, hein? Obrigado, né? Podcast de segunda a sexta lá no Spotify de GuinhoCast, né? Eu entrego por cem reais de guinho e ainda faço uma chupeta do Júlio César. Ah, Júlio César, pelo amor de Deus, né? Desnecessário, cara. Desnecessário, velho. Vamos lá, velho. E aí, o porca-prinha, gordo sem pescoço. Ah, pro inferno. Tamo na escuta aí, o gordo. Diabo, lá o demônio. Eu vou pegar as minas aí pra elas vêm aqui na minha casa. Pode vir também, você também, gordinho, Ninho. É, eu vou. Vou pra enfiar minha linguiça na tua garganta. Vou fazer a entrega da minha linguiça na tua garganta e no teu olho. Seu nojento. Como eu odeio esse cara. O que que tu dá live? Esse cara tem que tá, bicho. Tu dá live, hein? Tá. Vamos ler aqui. O Fábio Silveira. Boa, Rabicol. Passa o WhatsApp aí pra gente mandar mensagem, né? Eu ia passar, mas você me chamou de Rabicol. Vou passar só depois. Eu não sou seu empregado. Tá? Eu não sou... Eu não... Quando minha mãe fala, eu não sou só as negras pra você falar assim comigo, não, cara. O Márcio tá aqui, o meu primo Sonny, falando tamo junto, tamo nada, tamo longe. Não quero você perto, cara. Porque você... Você fica saindo com essas... com um monte de vadia aí de mulher da rua, né? Sonny pega até as mendigos, mendigo. Sonny, Sonny, sai fora. Não quero saber de você, tá bom? É... Olha aqui, tem... Ai, ai, ele tem uma mãe tão velha, né? Minha tia Elaine. Minha tia Elaine. Cheio de problema nas costas, né? Vive travando as costas. Ai, tia, que tristeza. Vamos lá. Olha aqui. O Zulu cantor tá aqui. Isso aí, meu samba. O ano inteiro. Comprei surdo e tamborim. Gastei tudo em fantasia. Olha aqui. Aliás, ele interpreta essa música. Eu me empolgo muito. Retalhos de cetim. Do Benito de Paula. Música maravilhosa, né? O Alisson Fernandes. Obrigado, Alisson. Um abraço pra você. Tudo de bom aí. Tamo junto, garotão. E aí, seu arrombado. Abraços. Quem mandou isso aqui? O Peterson mandou pra mim. Arrombado é você, cara. Digo, domingo... Não entendi o Jonathan Stone, né? Digo, eu estou mais preocupado com o Big Brother do que com o Corona. O Maurício Tiago Pérez do Santos também. Boa noite. Boa noite. Cara, você foi pra mandar uma mensagem só de boa noite? Não precisa mandar, não. Quem que está tendo uma boa noite nesses dias aí? Não pode sair de casa, cara. Não pode sair de casa. Vai. Vai, o pote de maionese azedo. Baleia que comeu a orca assassina. Você quer remédio pra bronquite? A bronquite tem que fazer remédio contra você, ô gozola. Ai, ai. Como tem... Como tem emprestável, meu. Ai, caraca, bicho. Meu, chega muito áudio. Não dá. 9, 6, 3, 4, 1, 18, 73. Os que eu não botar aqui, tá? Os que eu não botar aqui... É porque eu... Eu boto no podcast, tá bom? Boto no podcast. A Gabi, ela é de algum país aí. Porque o código do telefone não é do Brasil, não. Fala aqui. Fala de onde zé, viu, ô Gabi. Zulu Cantor tem a melhor versão de retalhos de cetim. Eu também acho. Eu já falei isso pra ele. Ele acha que eu tô de gozação com ele. Mas não tô, não. Eu também acho justamente isso. Vai lá. Ô, gordão. Cê tá tirando, hein, mano. Tá tirando nada, velho. Ô, 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 maloqueiro. Cê tá tirando nada. Tá? Não sou nada a ser você falar assim comigo, não, velho. Tá? Olha, eu tava falando, olhando pra caixa. Como se ele estivesse aqui dentro. Esse cara deixa tão nervoso. Que dá esses papelão ridículo. Puta merda, meu. Puta merda. É... É, o Gordo Cuiabano tá aqui também. É, deixa eu ver aqui. É, o Peterson de Lorena, São Paulo. Obrigado, Peterson, Lorena, São Paulo. Grande abraço. Cadê? Vai lá aí, ó. Um brilho de logo pra você. O Olo tá aqui e a linguinha também. Vamos lá. De quem eu falo? Telefone 96341-1873. O que você gostaria de ser nessa quarentena? Sem... Não há dúvida nenhuma. Nesse momento eu queria ser parza do Neymar. Se quiser, parza do Neymar. Ô, coisa maravilhosa, né? Cê come camarão. Né? Você dá uma estocada na ex. Porque agora tem Big Brother. O Neymar tá do lado do outro lá, o Prior. E a ex-namorada dele tá do lado da... 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 Da Manu Gavaz. Só que o Neymar, ele tem engajamento mundial. E meus... Oferecendo o caminho. Eu queria ser parza do Neymar. Come camarão o dia inteiro. Bicho, come camarão é raro. Aqueles camarões gigantes, assim. Cê sabe o que me fez até lembrar? Quando eu namorava uma menina. Eu fui num restaurante de frutos do mar. Que na época era muito caro. 180 pau. Isso em 2000. Era muito dinheiro. É... 180 pau por cabeça. A menina foi lá, só pegou palmito e alface. Eu queria matar. Eu falei, meu... Cê vai comer. Nem que seja... Pra dizer que comeu. É que eu não tenho como fazer. Por que que fez vir aqui? 180 pau. Né? É... Cê tem videogame lá no Neymar. Cê ganha dinheiro. E tá na quarentena. Num puta lugar paradisíaco. Né? É... Pô, demais, cara. Eu queria... Eu queria conhecer o Gil Cebola. Lá do Neymar. Eu nem sei se o cara é legal. Nada, mano. Mas cê tem um parça chamado Gil Cebola. O cara merece ganhar 10 mil euros por mês. O cara Gil Cebola, vem cá. Lembra? Isso... Eles sabem ser parça. O Galvão Bueno falou do Neymar. Daí todo mundo foi lá detonando o Galvão Bueno. Demais, viu? Vivo os parça, meu. Vivo os parça. Né? Vamos... Olha, não precisa ligar pra mim, não. Tá? Porque eu tô botando áudio. Se você ligar, não vou atender. Por enquanto. Tá? Vamos lá. Vamos... Beleza, Ediguinha. Tô tranquilo. Aqui quem fala com você é o missionário Giovanni, aqui de Foz do Iguaçu. Ô, missionário. Estou aí na live. Obrigado. Muito bacana aí. Fico feliz por estar participando. Obrigado, meu amigo. A você e a todos que estão na sintonia assistindo e depois muitos que estarão ouvindo também, né? Um grande abraço pra você aqui de Foz do Iguaçu. Obrigado, Foz do Iguaçu. O missionário Giovanni de Foz do Iguaçu, no Paraná. Obrigado aí, missionário. Tudo de bom. Desculpa esses animais que também habitam essa caixinha aqui da Edifier, né? Olha só. Tô igual o Milton Neves. Meu fone é Edifier. A minha caixinha é Edifier. O meu outro fone é Edifier também. Tudo é Edifier, né? Edifier é que, aliás, sorteia o fone no DiguinhoCast hoje, hein? W200BT. O fone que é o sonho da galera, né? Enfim, só pra responder o cara, eu queria ser parça do Neymar, né? Eu virava até a tiazona da casa, né? Aí o Neymar fala, vai lá fazer um lanche. Neymar, o lanche tá pronto, é isso. Bom, ó, DiguinhoCast, tá bom? DiguinhoCast, DiguinhoCast. Vai lá no Spotify. E olha, assina o canal aqui. Dá um joinha, espalha pras pessoas. Todo dia eu faço vídeo, todo dia a gente comenta os assuntos do dia. E todo dia a gente troca ofensas. E tem coisas legais também que chegam aqui pra gente, tá bom? Ah, olha aqui, ó. A menina mandou aqui, ó. Eu moro em Lyon, na França, mas tô presa na quarentena em Praga. Após uma viagem de trabalho. Meu Deus do céu, né? Olha que azar que cê deu. Cê mora em Lyon, na França. E tá presa em Praga, né? Já pensou cê ligando pra tua mãe e fala, Mãe, tô presa em Praga. Ai, meu Deus, já basta o vírus. Agora minha filha pegou uma Praga também. É com essa que eu termino. Beijo da LOL. Tchau, Brasil. 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 A CIDADE NO BRASIL